o salve salve rapaziada e aí beleza mais uma parte de aqui primeiro partidinha da noite e isso né fazer um chá aqui tá aqui e ver se a gente faz um e aí e só um ambiente aqui tá ligado e aí e aí O que é isso? 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 ��2 Caraca2 Eu vi de flech Nossa, eu vacinei Feio agora Super Eu unclear o que é isso? Tem certo ver se vetale Rápido Agora o 1, 2, 3, 2, 1. Segura o chatão aqui, pai. Ah, tá. Chega, ela tava sozinha. O que the hell? O chatão foi bom, bom lado. Ih, só foi. Um bom passeio. Nice. Um bom passeio. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.